Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A tia Bel na área, tá lendo e respondendo as questões do Enem com vocês. Bom, a gente vai fazer essa questão de número 136, eu tô aqui com o caderno azul, tá, gente? Mas, assim, a gente sabe que todas as questões são iguais, então, vamos tentar fazer essa questão. Olha, pessoal, o Enem tem muita coisa que pra vocês responder, vocês, ou vocês respondem pela lógica matemática mesmo, utilizando as regras, ou então, você seja esperto. Não dá bobeira não, que às vezes a questão parece ser muito difícil, mas sempre tem uma pontinha do iceberg ali que você pode achar e se salvar, tá? Essa aqui, eu vou pela ponta do iceberg, porque é muito fácil essa questão, a dedução dela. Vamos lá, vamos parar de enrolação. Um segmento de reta está dividido em duas partes na proporção áurea, quando o todo está para uma das partes, na mesma razão em que essa parte está para a outra. Essa constante de proporcionalidade é comumente representada pela letra grega Φ. O seu valor é dado pela solução positiva da equação, Φ² é igual a Φ mais 1. Assim como a potência Φ², as potências superiores de Φ podem ser expressas da forma Φ mais B, em que A e B são inteiros positivos, como apresentado no quadro. Pessoal, aí o que foi feito aqui? Uma tabela com o número Φ e suas potências, né? Que vai de 2 até 6 e a 7 aqui, que com certeza a gente vai ter que deduzir. A potência Φ elevada a 7, escrita na forma A Φ mais B, A e B são números inteiros positivos, é. Pessoal, essa tabela aqui, ó, ela segue essa fórmula aqui, ó, A Φ mais B, onde o A é um número inteiro, né? Aí vem o Φ mais o B, que é um número inteiro. Por exemplo, aqui, ó, Φ² é Φ mais 1. Esse Φ aqui, ó, o coeficiente dele tá valendo 1, tá? Então, é como se fosse 1 Φ mais 1. O Φ³ é 2 Φ, que representa A vezes Φ, mais 1, que representa mais B, tá? Então, essa tabela nada mais seguiu do que essa formulazinha aqui, tá? Aí, como descobrir essa potência Φ? Pessoal, é muito fácil. Olha só uma lógica aqui, ó. É Φ mais 1, 2 Φ mais 1, 3 Φ mais 2, 5 Φ mais 3, 8 Φ mais 5. Você pode fazer assim, ó. Nesse valor de B aqui, ó, que é um número inteiro positivo, você mata a questão. Porque, olha só, 1, aí depois vem 1. Aqui, ó, é a soma de 1 mais 1. Aqui, ó, 1 mais 1, 2. Aqui, é a soma de 2 mais 1, 3. Aqui, é a soma de 3 mais 2, 5. Agora, pra você matar a parte aqui de Φ elevado a 7, é só você ir por essa lógica também. Tem o valor do B, descobre o valor do B do Φ elevado a 7, que é isso aqui, ó. É só você somar esse termo mais esse, ó. 5 mais 3 é 8. Então, você já sabe que a parte B do Φ elevado a 7 é 8. Aí, qual que é a alternativa? Vamos ver qual que é a alternativa que tem aqui. Olha só, a alternativa que tem o valor do Φ, como o B valendo 8, é a letra E, pessoal. Não tem nem dúvida. Viu que coisa mais fácil, pessoal? Muito simples, né? Espero que vocês tenham compreendido essa lógica aqui. Questões do Enem, muitas questões, você mata a charada sem esquentar a cabeça de forma rápida, porque a gente sabe. Na matemática, se você for utilizar todas as regras dentro da matemática e de ponta a ponta, pessoal, vocês demoram demais pra fazer a prova. Então, é uma prova assim, ó. Se você for esperto, você mata a charada em questão de poucos minutos, tá bom? Tchau. 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 Tchau.